Empreendedores e diretores do Parnaíba Shopping recepcionaram autoridades, empresários e amigos no coquetel de lançamento do Parnaíba Shopping, o maior empreendimento já realizado da cidade. O local será o principal ponto de encontro dos parnaibanos e demais pessoas. São várias lojas e um local agradável. Para o prefeito Florentino, Parnaíba está em um novo tempo. É um grande investimento privado que potencializa o nosso comércio, que faz com que Parnaíba possa resolver uma das suas necessidades. O povo parnaibano já se ressentia em razão de não haver um shopping em Parnaíba. E a presença do shopping viabiliza que Parnaíba seja cada vez mais um centro de compras para todos os municípios vizinhos também. O cantor Frank Aguiar, juntamente com o ator global Max Fecaldini, participaram da festa de lançamento e comentaram o empreendimento. Um empreendimento maravilhoso, bonito, grande e de qualidade. Vemos também as marcas nacionais aqui instaladas em Parnaíba. E Parnaíba é uma cidade em ascensão, uma cidade que todos estão olhando para aqui, querendo investir. Esse shopping, ele marca esse posicionamento dos investidores. Vale a pena porque é uma cidade grande, uma cidade boa, uma cidade turística e boa para se viver, para se morar, para se consumir. Enfim, eu adoro Parnaíba. Eu acho que a população merece ter um shopping de qualidade, ter acesso a boas lojas, num ambiente climatizado, num ambiente com cinemas que proporcionem bastante lazer. Eu me sinto honrado realmente de poder ser uma das pessoas a fazer parte dessa inauguração. As autoridades presentes elogiaram essa realização. Parnaíba Shopping, todos os dias, estará aberto até às 22 horas. A praça de alimentação segue até meia-noite. Esse shopping aqui, ele tem todas as características e o padrão dos melhores shopping centers do Brasil. É tanto que ele faz parte da Associação Brasileira de Shopping Center. E só faz parte dessa associação os shoppings com estas características. De modo que é, sem dúvida nenhuma, um ganho muito grande para toda essa região norte do Piauí. E o intuito é exatamente contribuir com o comércio local, tradicional comércio parnaibano. Nós precisávamos de empreendimentos como esse, de qualidade, onde as pessoas possam usufruir de uma forma confortável e consumir de uma forma digna. Então, a cidade de Parnaíba está de parabéns. Os empresários que estão envolvidos a um empreendimento de tão boa qualidade, só tem a ganhar o nosso estado e principalmente essa região. Para o governador Ilson Martins, presente no evento, Parnaíba ganha um shopping à altura e não deixa nada a desejar para outros das capitais. Parnaíba como uma grande região e como um grande centro vocacionado para o trabalho, para o empreendedorismo e para a indústria. Parnaíba, meu caro florentiano, já se firma como polo importante da saúde, da educação e do comércio e se fortalece com esse grande...